Vem aí, a quarta etapa do Campeonato Paranaense de Spash. Mais uma vez, os feras do estado se encontram em Curitiba, para esquentar a disputa do Campeonato 2012, que acontece esta semana no Clube Curitibano. Venha ver de perto as emoções deste esporte, considerado como um dos melhores para se praticar. O Sport Time estará lá para registrar mais este grande evento do Spash Paranaense. Informações pelo site www.fsp.com.br ou pelo telefone 3328-6296.